No palco, ela com 23 anos, representando a cidade de Pinhalzinho, Nathalie Gianni! Muito bem, eu convido no palco, no nosso desfile, Stephanie Caroline Souza, idade e 21 anos, de Bragança Paulista! Então é isso aí, essas foram as candidatas então, todas as candidatas, por favor, um desfile único, para os jurados avaliar a primeira bateria, por gentileza, todas as candidatas da passarela, em sequência, os jurados irão avaliar a contagem dos votos e na sequência, o segundo, a segunda bateria das candidatas, Vamos lá, entra na pista, em sequência, na passarela, uma salva de palmas aí, gente! Esses são as candidatas que estão concorrendo a rainha e também a princesa aqui do complexo de eventos Caipá. Boa sorte para todas as candidatas, os jurados já deram a sua posição na primeira bateria, na sequência, a equipe do complexo Caipá irá fazer a contagem dos votos, sendo que todos os jurados são imparciais, ou seja, uma somatória limpa, uma somatória transparente. É isso aí, essas foram as candidatas, muito obrigado, meninas! Parabéns, 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 João, parabéns, complexo de eventos Caipá, meninas lindas, um futuro maravilhoso aí para o nosso segmento sertanejo. Candidatas, a rainha, a princesa do complexo de eventos Caipá. Boa sorte para todas, Sidney Almey! Beleza, Marcio Diniz, quero agradecer ao Claudio Perê, da agência de modelos TWG, toda a sua equipe, o nosso muito obrigado, valeu, Claudio Perê!